Esse vídeo é um vídeo de uma apuração, não é um vídeo que sai baseado numa opinião, acho que em algum momento pode até ter alguma opinião minha, mas depois de ver muita gente falando sobre Tulio Flores, Tulio Flores, Tulio Flores nas últimas semanas, eu fui atrás de algumas informações para tentar entender. Porque existe um antes Tulio Flores e um pós Tulio Flores dentro do departamento de preparação física do Atlético? Existe realmente uma mudança depois que o profissional que era muito identificado com a torcida ou é um caso apenas de identificação? Porque conversando com algumas pessoas, elas fizeram uma pergunta inteligente para mim e eu fiquei refletindo, me diz o nome de um preparador físico do Atlético sem ser o Tulio Flores? E no primeiro momento assim, outra vez, eu falei, cara, não sei. E ela falou, pois é. Então assim, essa pessoa, ela me disse, cara, o Tulio, ele era um cara muito próximo aos jogadores, tanto em rede social quanto no dia a dia da Arena da Baixada. Era um cara que interagia muito com o torcedor. Então, é natural que o torcedor do Atlético, ele ligue, de alguma forma, os momentos vencedores que o clube teve e a forma física que em algum momento o clube teve em jogos expressivos ao Tulio Flores. Só que é muito maior do que isso. É muito, assim, mais expressivo do que isso. A construção de um setor de preparação física, no caso, a construção do setor de preparação física do Atlético não passava pelo Tulio Flores. Foi um setor que vinha se moldando com profissionais referentes, tanto numa análise mais clínica quanto uma análise mais dia a dia do esporte. E foi se moldando algo que se define como método dentro da preparação física. E dentro da preparação física do Atlético, o Tulio, durante algum momento, foi um cara muito importante. O Tulio, ele tinha, até onde eu fui atrás, um feeling muito bom com os atletas de atividades, de motivar. Mas a relação, hoje, dos profissionais de preparação física com os atletas do Atlético, ela permanece boa. Ela era com Tulio Flores, mas ela permanece boa. Ela pode ser menos exposta, mas ela permanece boa. Aí você vai me perguntar, talvez a grande pergunta do vídeo, né? Ah, Thiago, por que a gente chegou a um ponto da temporada que a gente perde dois jogadores por jogo? Por que a gente chegou a um ponto da temporada que o nosso elenco parece não conseguir competir mais fisicamente como outros clubes conseguem competir? Aí que entra o grande papo. Existe mais de uma explicação. E existe também uma procura por essa explicação, por esse mesmo departamento, para que não aconteçam os mesmos erros nas próximas temporadas. Uma das explicações é jogar basicamente mais um turno de campeonato brasileiro com o time principal no campeonato paranaense. Aquilo claramente desgastou a equipe num momento que não era prioridade na temporada. Ponto. E também gerou um outro efeito que foi o seguinte. O Atlético chegou num ápice físico cedo na temporada. O Atlético, a partir do momento que ele começa a competir na reta final do campeonato paranaense e no começo das principais competições, o que acaba acontecendo? Esse ápice físico acontece num momento mais pontual, num momento mais decisivo, num momento mais específico. Por exemplo, me dá até o exemplo do time de 2019. O ápice físico do time de 2019 foi ali pra setembro. O ápice físico do time de 2023 foi mais cedo. Então a escolha do campeonato paranaense não serviu só pra isso. Ou só pra desgastar os jogadores, mas também pra mudar uma rota biológica. Podemos dizer assim. Que na temporada ela poderia seguir por um caminho e acabou seguindo pra outro. Acabou direcionando pra outro. Outro motivo que me indicaram. Falta de rotação na equipe. A falta de rotação na equipe, ela acabou gerando um desgaste maior em jogadores específicos. Até por entender que o Atlético tinha um time muito forte em um elenco que não acompanhava o nível do time principal, o que que acabou sendo feito. Os jogadores eles acabaram recebendo uma minutagem muito grande das principais peças. Bueno, porra, o Eric, o Fernandinho, Thiago Heleno, tan tan tan, tan tan tan. Então esses jogadores, eles foram utilizados ao máximo. Aí você vai me perguntar, mas os jogadores do Corinthians, os jogadores de São Paulo, os jogadores do Flamengo. Só que olha o elenco do Flamengo, olha a capacidade de rotação do elenco do Flamengo. Olha a capacidade de rotação de um elenco, de um Grêmio da vida. Olha a capacidade de rotação de... entende? Então assim, parece que em 2023 o Atlético ele buscou poucas soluções, poucas alternativas pra fazer mesclas e pra não desgastar muito esses times. O próprio Renato Gaúcho ele fala isso. A necessidade de mesclar a equipe, porque por exemplo, no jogo que entrou o Botafogo ele começa com o Cristaldo no banco. Aí o jogo tal ele começa com o Seracan no banco, ele vai fazendo esse... essa mescla. Aí você tem o fator montagem de elenco, que num primeiro momento é uma montagem curta e a partir dessa montagem curta, você também não... e o fato de perdendo jogadores ao longo da temporada você também não consegue fazer essa rotação. Então você desgasta pontualmente os mesmos jogadores. Ou constantemente os mesmos jogadores, né? E tem outro fator, talvez seja o mais importante da apuração como um todo. aquilo que a gente falou no começo, em relação à metodologia. Não foi o Túlio Flores que definiu a metodologia do Atlético, foi um desenvolvimento de anos de diversos profissionais, tanto da área mais de campo, quanto de uma área mais de teste, uma área mais... Assim, é até difícil falar, cara, porque eu não sou da área, então às vezes faltam os termos, mas uma área mais de laboratório, sabe? Então, ao longo do tempo foi se desenvolvendo uma forma ideal para manter o Atlético fisicamente mais capaz ao longo de uma temporada longa e não necessariamente passou só pelo Túlio Flores. E a metodologia que é desenvolvida e praticada hoje no Atlético, ela é a mesma da época do Túlio Flores. A aplicação é a mesma da época do Túlio Flores. Então, assim, a gente tem que entender que no futebol como um todo, ideias são maiores que profissionais. E o Túlio poderia ser um grande profissional, poderia ser extremamente identificado com o torcedor. Mas, até onde eu apurei, com o Túlio Flores ou sem o Túlio Flores, um elenco esgarçado fisicamente, com pouca rotação, chegando no auge físico cedo na temporada, ele sofreria de qualquer maneira. Conversando com pessoas, elas me lembraram de outros problemas físicos nas temporadas que a gente teve, até com peças bem importantes. Lembraram o Nicão em 2020, que ficou fora basicamente o primeiro turno todo do Campeonato Brasileiro, e se prejudicou muito o Atlético. Lembraram das saídas do Terence em 2021 e 2022? Terence, quando chegava, não conseguia completar 90 minutos e teve problema na reta final da temporada de 2021 também. Enfim, existem outros casos. O Pablo se machucou na temporada passada, o Canob se machucou na temporada passada. Teve toda a questão do Marlos, sabe? Então, não é que as lesões não vão acontecer. Elas estão acontecendo de maneira excessiva. Isso é fato. Mas, independe do Túlio Flores. É uma questão muito mais coletiva, é uma questão muito mais voltada a um elenco curto, sabe? É uma questão muito mais voltada a um elenco insuficiente, do que uma questão voltada a um elenco, voltada a um profissional que desequilibrou nessa preparação física. É a apuração que eu tive. Se alguém tiver outra apuração, respeito total. Mas a apuração que eu tive, ela foi essa. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte, forte, forte abraço.